O Patronato Agrícola de Santa Rosa, que há mais de 60 anos atuava no abrigo de meninos em caminhados de medidas protetivas, agora amplia o seu leque de atividades. A entidade passa a receber crianças, adolescentes e famílias em vulnerabilidade social. Aqui ocorrem oficinas como capoeira, informática, produção de alimentos e grupos de mediação de conflitos. O Patronato Agrícola de Santa Rosa, que há mais de 60 anos atuava no abrigo de meninos.